Que use you? Vai até se dentro de cara de eu quero mais Em busca do ouro pra dar flexo nos locais Eu tenho o cash, mas não sou o caro Votas, 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 dê-me as votas no meu rally Boy, eu te sinto entregar a ti e eu quero mais Em busca do ouro pra dar flexo nos locais Eu tenho o cash, mas não sou o caro Votas, 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 dê-me as votas no meu rally Em busca do ouro, em busca da prata Se não há mineiros puto, então dá-me as eyes Rolli, 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 caia, caia, caia Bula tá tão grande que não cabe na mortalha Puto aqui, ninguém falha Foi fiscal do verde, puto, eu fiz canja Casturei tudo na minha casa A fumar um caia, puto, eu sinto-me tão clean Eu tô tipo cari, então mal e eu me apino Tu és uma ho, não és minha queen Bitch, friend, friend, friend Puto aqui, puto, eu te viscate Por esse teu boy, puto, ele é o meu meu escado Lára, nós temos o lado Puto, eu grito, tá-te leto, eu te meti a torre no rizal Com a minha chora e ver o pás do sol Puto, eu meto na chuladeira, foto que cão-me dá na conta Eu vou para o lado, em xe do mar Puto, ele é papo, eh Boy, eu te sinto em de cara de eu quero mais Em busca do ouro para dar flex nos rivais Eu tenho cash, mas não sou o cari Fotos, 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 dê-me as fotos no meu rari Boy, eu te sinto em de cara de eu quero mais Em busca do ouro para dar flex nos rivais Eu tenho cash, mas não sou o cari Fotos, 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 dê-me as fotos no meu rari Tchau, tchau.